Olá, meu nome é Ângela, sou do Departamento de Ciências Sociais, estou como diretora do SEBEC e aqui convidando todo mundo para que no dia 21 de março, a partir das 17 horas, aqui no NEAB, a comunidade participe da campanha, o lançamento da campanha, o EL na luta contra o racismo. Afinal, é uma luta de todos, de todas, de todes, uma responsabilidade nossa enquanto Universidade Pública.